Abertura 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 Olá, boa tarde a todos. Eu sou jornalista e, portanto, nada melhor do que um jornalista para contar uma história. Vou-vos também contar uma história que é uma viagem no tempo. É uma viagem no tempo a 1990. Em 1990, inventou-se uma coisa que nós todos usamos e que é a World Wide Web. Foi há tão pouco tempo, não foi? É impressionante como mudou as nossas vidas. Em 1993, foi feito o primeiro registro de domínios, aquilo que se chama hoje o .pt.org.net.edu. E, em 1993, o New York Times foi o primeiro jornal, o primeiro órgão de comunicação social, que usou um browser, imaginem, um browser, para procurar tudo o que hoje em dia nós pensamos. É óbvio que, nessa altura, o jornalismo era muito diferente. E o Diário de Notícias tinha 150 jornalistas. Hoje, tem menos de 60. vendia em banca 49 mil exemplares. Dois anos depois, foi o pico das vendas e depois, a partir daí, começou a cair até o ano passado e, em breve, vai haver novidades sobre isto. Eu não vos vou falar sobre isto agora. Havia na toda a redação do DN um computador ligado à internet, onde eu estava muitas vezes. Felizmente, os computadores mudaram. Eu acho que também mudei um bocadinho para melhor. E, um dia, no dia 29 de dezembro de 1995, o Diário de Notícias entrou na internet pela primeira vez. Esta era a capa, a capa do jornal, que, por achar moderno, fez um desenho de um computador, que, na altura, se achava moderno, e que tinha aquela ranhura que estão a ver ali, que muitos de vocês provavelmente já não sabem sequer o que é, mas que era um floppy disk ou disquete à portuguesa. E este era o aspecto, não sei se conseguem ver, da primeira página do DN na internet, em 1995. Não faz assim tanto tempo. Não faz assim tanto tempo. Nesta altura, foi um bocadinho aquilo que os jornais fizeram, que ia abrir uma caixa de Pandora, que nunca mais fechou, e que tem trazido muitos dissabores aos jornais. O DN era grátis online, e continua a ser grátis online. E o jornalismo paga-se. Andar à procura dos factos que deviam preocupar-nos a todos, paga-se. E o jornalismo de referência paga-se ainda mais, porque é difícil atentar ao poder, é difícil denunciar questões de poder quando não se tem dinheiro para o fazer e quando se depende de anunciantes. Portanto, se aqui alguém quer fazer alguma coisa pelo jornalismo, pela democracia, pela sociedade, assinem um jornal online. Por favor. Porque o jornalismo e a democracia precisa disso. Mas eu vou falar de histórias mais divertidas, nomeadamente desta crónica que eu descrevi naquele jornal, em que eu falava daquele ano como o ano em que ia mudar tudo. E o Mário Boutengu Rezendes, que era o diretor do jornal na altura, disse o seguinte. Ao contrário do que defendem os papas da inteligência artificial, as relações sociais não podem ser decompostas e reconstruídas a partir de algoritmos. Temos mais notícias para ele, não é? Entretanto, não só as relações sociais foram decompostas, como foram também proporcionadas, como foram também reviradas, como foram também todas reorganizadas pelos algoritmos. Já lá vamos. Neste ano de 1995, o Nicholas Negro Ponte, que alguns de vocês se calhar conhecem, porque estamos numa universidade aqui em Aveiro, muito ligada à tecnologia, ele foi o criador deste livro Being Digital e também do MIT, do Massachusetts Institute of Technology, nomeadamente do seu Media Lab. Neste livro ele dizia e se um dia o jornal que me distribuem à porta, num papel eletrónico, como aqueles de que Elvira Fortunato falava agora, estes anos todos depois, quase 40, e se esse papel fosse de facto definido por aquilo que eu quero ler, apenas aquilo que eu quero ler e que eu gosto de ler. Alguns anos mais tarde, em 2014, alguém disse que estava a tentar fazer esse jornal, que estava a tentar fazer essa página onde aquilo que eu quero ler é o que eu tenho à minha porta. Quem era essa pessoa? Era este rapaz. Este rapaz, que é um milionário que todos conhecem, que é provavelmente a pessoa que mais interferência tem nas nossas vidas hoje em dia, é o Mark Zuckerberg, e criou isto, que é um algoritmo de escolha e seleção de informação que nos chega através da nossa página de Facebook. E essa informação é definida através da afinidade que nós temos com a informação, do tempo que passamos com a informação semelhante a ela e daquilo que ele chama o time decay, ou seja, do tempo que eu levo até abandonar essa informação. Tudo isto implica a relevância que a informação tem para mim. A relevância que é aquilo que os jornalistas mais gostavam e mais querem ter. Um jornalista quer ser importante na sociedade, é por isso que as pessoas querem ser jornalistas, querem mudar o mundo. Alguns ainda querem mudar o mundo. E aquilo que hoje em dia os algoritmos nos dão a toda hora é isto. Isto é, uma página que se chama Chartbeat e ao minuto o jornalista está a ver quem está a ver aquela informação, quem está a ver, quem está a ler o que eu escrevi. Qual foi o resultado disto? O resultado disto é que 60% das pessoas que recebem as notícias através do Facebook estão condicionadas por estes algoritmos que nos levam apenas aquilo que nós queremos ler. E criaram aquilo que muitos autores chamam echo chambers, câmaras de echo. Ou seja, o que é que isso significa? Significa que hoje em dia todos nós somos apenas confrontados com aquilo que queremos ver. Ninguém, confrontados talvez não seja uma boa palavra, todos nós só recebemos aquilo que queremos ver, só recebemos aquilo que gostamos de ver, só recebemos aquilo que é confortável para nós. E no tempo que existe disponível para as pessoas lerem, e é muito pouco, tendo em conta que nós hoje em dia passamos muito mais de 50 minutos, isto são dados de há dois anos, passamos muito mais de 50 minutos na internet, isto significa que nós passamos muito tempo a ver coisas que apenas gostamos de ver. Nunca somos confrontados com nada, nunca somos confrontados com o diferente, nunca somos, nunca ninguém, quando se abre uma discussão na internet, quer sempre vencer essa discussão, quer sempre ter razão. E o que é que acontece? Acontece que os meios de comunicação social também se estão a estreitar nas vistas. Há casos em Portugal que isso acontece a toda hora. Deixou de haver debate, deixou de haver confronto, deixou de haver eu tenho esta ideia, tu tens esta, bora lá discutir. O que é que acontece? Se nós discutirmos, provavelmente vamos chegar a uma outra ideia mais interessante. 90% das pessoas que vivem nos Estados Unidos e que votam, neste momento, votam em precintos eleitorais em que as pessoas votam maioritariamente no mesmo partido. Portanto, os nossos vizinhos são iguais, os nossos amigos são iguais a nós, as nossas opiniões que connosco são partilhadas, aquilo que nos chega através do feed do Facebook, são coisas que nós queremos ler, que nós gostamos de ler e nunca vamos, nunca somos confrontados com o diferente. Nunca somos confrontados com aquilo que nos faz impressão. Nunca somos confrontados com aquilo que nos provoca desconforto. No fundo, com aquilo que nos faz evoluir o nosso pensamento. E então, o Niklas Kristoff, que é um jornalista do New York Times, escreveu isto, que é, neste mundo de pessoas autogeridas, em que o mundo se autogera naquilo que é a transmissão da informação, as notícias funcionam como narcóticos, impelem-nos a uma autoconfiança tal que faz com que, por exemplo, o Trump ache que o aquecimento global não existe. Que, por exemplo, qualquer notícia falsa que diga que a Hillary Clinton ou que o Papa apoiava o Trump parece avorosímil para estas pessoas. Porque, no fundo, o que elas estão a fazer é apoiarem a sua crença naquilo que está à volta delas, tornando essa crença ainda maior. tinha um desafio para todos vós. Era que fazerem um exercício, procurarem na internet as aplicações que existem que vos permitam ser confrontados no vosso feed do Facebook com outras opiniões que não são as vossas. Existem várias e estão difundidas. Comprei dois jornais, assinem dois jornais diametralmente opostos, leiam opiniões diametralmente opostas. 15 minutos por dia, que seja. Falem com pessoas que não dizem o mesmo que vós. Procurem a opinião de quem não vos vai dizer sim, sim, tens toda a razão. Procurem confrontar-se. Procurem ir buscar a memória de quem não viveu o que vocês viveram e que pode-vos dar uma visão diferente do mundo. Porque a democracia precisa disto. Porque a democracia dies in darkness, como diz o Washington Post. A democracia morre no silêncio, na escuridão. E nós estamos todos a contribuir quando confrontados no Facebook, por exemplo, com uma opinião que é diferente de nós. Quando reagimos com tal violência, nós vamos acabar mais um bocadinho, cavar mais um bocadinho a cova da democracia. Pregar mais um prego na caixão daquilo que é opiniões diferentes. Uns pensarem uma coisa, outros outra. fazerem o yin-yang. Tivemos aqui um concerto que falava disto. Só assim é que o mundo pode andar para a frente. Está bem? 15 minutos por dia. Pensem diferente, por favor. C discovered. Aplausos Obrigada.